Hey, censuradas! Hoje eu vou contar pra vocês sobre alguns filmes lésbicos bem curtinhos que dá pra assistir pelo YouTube gratuitamente. E pra fechar com chave de ouro, tem lagenda em português. Então, já deixa seu like aí enquanto eu rodo a vinheta. A primeira dica de hoje tem uma temática que eu amo, que é de espionagem. A gente vai acompanhar um dia na vida de duas garotas espiãs que estão tendo um caso, só que, pra complicar as coisas, elas são de agências de espionagem diferentes. Uma é americana e a outra russa. E uma faz parte da missão da outra. Só que elas não sabem disso, né? Elas só sabem da parte delas da história. E estão achando que a outra é simplesmente uma pessoa normal que não é espiã e que tá vivendo a sua vida e que está sendo enganada por ela. Mas, na real, as duas meio que estão se enganando. A americana tá encarregada de ganhar a confiança da russa pra conseguir entrar no círculo do crime russo. Mas mal sabe ela que elas estão no mesmo barco. Mas, pelo que parece, ela realmente começa a se apaixonar pela sua inimiga e isso pode ser um problema pra missão. Eu já vou avisando que esse filme é bem excêntrico. Ele tem romance, mas também tem crime internacional, tem canto, tem suspense, tem de tudo. Pra assistir, é só vocês irem no canal do Arthouse Filmes, que também produz outros conteúdos LGBTs, e ativar a legenda em português que já tem lá. E ativar a legenda em português. Agora vamos falar sobre uma trilogia de filmes lésbicos de até 15 minutos que foi feita por um canal sapatão aqui do YouTube e conta a história de Kit e Spencer. Duas garotas com pensamentos totalmente diferentes, mas que acabam se apaixonando profundamente uma pela outra. Kit é uma garota estranha que odeia o mundo real. Então ela é fascinada por alienígenas, ficção científica e curiosidades aparentemente inúteis. Já Spencer ama a vida e adora explorar o mundo através de viagens e novas experiências. Um dia elas se conhecem por acaso em uma livraria LGBT e depois de ter a primeira conversa mais estranha do mundo, elas decidem se conhecer melhor. E é exatamente isso que nós vamos acompanhar no primeiro filme da trilogia chamado Seasons, ou em português, Estações. A sequência desse curto se chama Signals, ou Sinais em português. E ele se passa alguns meses depois do primeiro, quando já é época de Natal, as garotas já estão namorando e elas decidem fazer a sua primeira viagem juntas. Elas ainda não fazem a viagem, mas é aquele momento que estão planejando, que a ideia está amadurecendo. Já o terceiro filme da trilogia de Kit Spencer tem o nome de Stardust, ou em português, algo como Poeira Espacial. Aí sim, ele vai mostrar a primeira viagem que as garotas fizeram juntas, que também vai ser um momento decisivo para o relacionamento delas, por conta da obsessão que a Kit tem em se comunicar com extraterrestres e o desejo que a Spencer tem de percorrer o mundo. As diferenças e crenças das duas vão chegar a um nível que talvez não seja mais possível elas serem felizes juntas. Mas claro que vocês só vão descobrir depois de assistir, né? No caso dessa trilogia, os filmes têm a agenda para ativar em inglês, mas eu já ensinei aqui no canal como transformar essas legendas em português, sem baixar programas, sem baixar nada e sem pagar nada. Se você ainda não viu, primeiro, já ativa o sininho e se inscreve no canal, porque você está perdendo o vídeo importante. E, segundo, clica aqui no card que o vídeo vai estar lá explicando tudinho que vocês precisam saber. Bom, essas foram as dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Todos os links dos filmes que eu falei aqui hoje vão estar na descrição desse vídeo. Eu só vou pedir para quando vocês forem lá deixarem um comentário avisando que vieram aqui pelos Censuradas, que fui eu que indiquei para vocês, tá bom? Porque isso está me ajudando muito. Vocês já estão fazendo isso há algum tempo e está sendo muito legal aqui para o canal. Ah, deixa eu dar um aviso importante. Eu não sei se vocês já perceberam ou se vocês já viram eu avisando isso em algum lugar. Quem me segue no Instagram talvez já tenha visto, mas eu estou testando um novo horário para trazer novos vídeos aqui para o canal. Então, todos os três vídeos semanais vão lá agora, segundas, quartas e sextas às 21 horas, tá bom? E, como vocês sabem, o YouTube não está ajudando muito. Ele não está avisando para as pessoas sobre os vídeos novos. Então, criem o hábito de passar aqui no canal toda segunda, quarta e sexta às 21 horas que sempre, sem falta, vai ter vídeo novo, tá bom? Além disso, se você ainda não for inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e me segue lá no Instagram também que está na tela porque eu sempre informo das mudanças lá, quando tem vídeo novo, quando for ter alguma coisa diferente aqui no canal, peço a participação de vocês para vídeo. Então, vai ser muito legal se vocês me seguirem lá no Instagram. Vocês com certeza vão participar mais do canal. E para a gente ficar mais perto ainda, se inscreve no meu outro canal que é o VIXA Kinetriz e vai estar bem aqui no meio da tela quando eu terminar esse vídeo, tá bom? Um beijo e até logo! I will be standing here till the stars align!